Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. No Youtube, eu sou o Dr. Paulo Valzacri, dou boas-vindas e hoje gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque dentro do Roponopono nós estamos a todo momento nos alimentando. Você já parou para perceber sobre isso? Mas não é um alimento físico, né? Estou almoçando, jantando, estou dando um alimento espiritual e energético também. Além de emocional e mental. E isso é muito importante, é muito necessário. Quando eu sei, por exemplo, nossa primeira lei, a lei da responsabilidade. Quando eu sei, a lei da conexão. E eu pratico isso na minha vida diária, é claro, eu estou alimentando o meu lado mais positivo. O meu melhor lado. Afinal, sinto muito, me perdoe, perdão, a responsabilidade, a gratidão e também o amor. Esses alimentos são fundamentais. Mas para quê, Dr. Paulo? Bom, hoje eu separei uma história aqui para você. Uma história para você entender por que é que nós fazemos isso constantemente, né? Por que muitas vezes eu falo assim para você? Se afaste lá da televisão. Televisão é algo que você tem que excluir da tua vida, né? Principalmente quando vem aquela enxurrada de notícias negativas. Se afaste da reclamação. Eu sempre estou falando para você. Tem vários e vários vídeos que eu falo sobre isso. Se afaste do pensamento negativo. Não fica alimentando, não fica criando coisa onde não existe. A imaginação. Eu sempre falo para você. Imaginação negativa. Sempre também estou falando assim. Se afaste das ilusões. Cuidado com o circo. Cuidado com os atalhos. Alimente a sua alma de coisas positivas. Então vou deixar uma história aqui para você. Uma história que eu li e aqui eu quero contribuir com você. E é mais ou menos assim. Um velho disse ao neto. Filho, dentro de todos nós há uma batalha entre dois lados. E há uma realidade. Um deles é mal. É a raiva. É a inveja. É os ciúmes. É a ganância. É o ressentimento. É também a inferioridade que muitas vezes nós sentimos na pele. Por vezes a mentira. Principalmente o nosso egoísmo. Tudo vindo isso do ego. Mas o outro. O outro lado é bom. É paz. Quem não quer se sentir em profunda paz? Esteja onde estiver. É esperança. Uma esperança. Uma esperança ativa. Com a ação. Fazendo. Procurando. Melhorando. Assim eu espero crescer. É empatia. É a conexão que eu falei no vídeo anterior. E a verdade. A humildade. A gentileza. É a gratidão. A bondade. Enfim. Nós temos vários atributos aí. Extremamente positivos. E o menino pensou um pouco e perguntou. Vovô. E qual desses lobos ganha? O mal? Ou o bom? E o vovô responde. Tranquilamente. Aquele que escolhemos alimentar. E essa é uma grande verdade. Cada vez que eu alimento. As minhas qualidades. Minha serenidade. Minha gratitude. Meu lado positivo. Cada vez que eu alimento eles. Eles se sobressaem. Eles têm a capacidade de mudar o meu mundo. A minha vida. O meu dia a dia. Colaborar com as pessoas. Trazer o melhor para a nossa vida. E para isso. É claro. Nós fazemos o roponopono. Tentando nos libertar justamente dessas coisas. Da ansiedade. Deus limpe em mim. Toda ansiedade. Do medo. Deus limpe em mim. Todas as raízes do medo. Inseguranças. Incertezas. Também. Dos ciúmes. Deus limpe em mim. Todos os ciúmes que podem estar presentes na minha vida. Também a raiva. Eu respiro profundamente. E falo. Deus. Limpe em mim. Esse estado de raiva. Porque não pertence a nós. É um estado passageiro. Deus. Limpe em mim. Todo egoísmo. Que assim eu possa ver com mais clareza. Com menos confusão. O roponopono é importante nesse sentido. Quero ter prosperidade. Preciso me livrar da confusão. Preciso melhorar minha visão sobre o mundo. Então. Hoje eu passo aqui. Para deixar essa história. Ela é simples. Uma história que você lê em qualquer lugar. Mas ela é tocante. Naquilo que a gente precisa alimentar. E a pergunta de hoje é. O que você vem alimentando? Seu lobo mau? Ou seu lobo do bem? É importante isso. Começa a fazer uma análise. Começa. A dar esse alimento. Aquele que vai te trazer. Maiores benefícios aí na sua vida. Forte abraço para você. Encontro você lá no nosso WhatsApp. Estamos na Semana Prosperidade. Vem conosco. Vamos lá aprender um pouquinho mais também. E eu encontro você no próximo vídeo. Então. Aloha. Tchau. 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 Tchau.